oi sexta oi gente tudo bom com vocês estou aqui hoje para vocês estava vendo os canais os vídeos do canal vocês gostam só de um vídeo de comprimir de tênis gente poxa vamos dar uma ajuda aí pra amiga vamos ter amor no coração porque senão o canal só vai ter vídeo de comprinhas né teve a gente comentou no meu instagram a fazer de compras os últimos que você comprou teve gente que comentou a a tati comentou pra fazer o de babyliss vou fazer olha falando nisso cortei mas vamos direto ao assunto eu acho esse tamanho assim mais bonito bonito e prático vamos direto assunto pra vocês depois me xingarem eu vim falar sobre uma coisa que vocês amam que eu amo que eu estou viciada que todo mundo está viciado que é tênis e eu consegui comprar o stan smith aí eu vim mostrar com detalhezinhos pra vocês estão smith eu comprei consegui comprar pela internet vou falar é a história primeiro com a sua ele como é que você consegue porque todos que eu tenho sempre comento no meu instagram ou mesmo no canal do youtube suelen como você conseguiu como você conseguiu como se a gente o pulo do gato é esse vou falar pra vocês têm que ficar no site vocês estão muito afim de um tênis tem que ficar no site corre no site de manhã bem cedo é de noite porque eles põem do nada eles repõem assim eu acho isso também um sei lá não sei qual é a estratégia que a adidas tem mas é eles põem assim não sei explicar o que acontece só sei que eu consigo comprar o tempo que eu quero muito assim desse jeito primeiro todos que eu comprei foi na loja todos que eu conseguia comprar porque abrir um shopping perto da minha casa e esse shopping é tinha adidas original vendia adidas que é separado não sei se vocês sabem adidas esporte adidas original então agora ele mudou só tem original porque está perto das olimpíadas e é perto do parque olímpico então eles mudaram não vende mais originals que eles são esses tênis diferentes assim que a gente dá pra usar casual que acontece eu ia lá e conseguia que não tinha muito movimento shopping conseguia comprar o meu número e todos os modelos que eu queria tá aí esse daqui como foi a minha amiga é de são paulo mandou uma mensagem pra mim sou eu tô aqui no site consegui comprar o meu branco com listra preta que aquele que todo mundo gosta consegui comprar um que era ela é meio creme meio branco meio creme todo com textura de cobra ela conseguiu comprar os dois que ela queria até postou uma foto se der eu coloco aqui eu vou ver se eu consigo colocar tá daí eu entrei não tinha o que eu queria que entrou um lindo todo prata com glitter lindo gente sério aquele dali eu pegava até empréstimo para comprar mas eu não consegui comprar porque quando eu entrei já estava a partir do 36 36 37 38 e os outros ou seja 35 correr e comprar antes isso de manhã no domingo daí eu entrei que esse daqui esse modelo é o stan smith stan smith só que ele é meio despojado que eu sempre quis esse modelo só que eu achava pra ser sincero falei até no meu snap me sigam no snap tá que é sumagno eu sempre isso é magno com gemudo eu sempre achava é caro gente eu queria muito esse modelo porque eu acho super lindo o verde atrás no logo deixa eu dar uma armadinha aqui eu achava esse super lindo super lindo super cool super moderno diferente e achava que ficava lindo com qualquer roupa tipo combinações diferentes sabe só que aí eu queria esse com a marca da adidas de zig zag olha isso gente e ele é mais baixo aqui ó isso aqui é mais alto tá vendo o super está não é assim ele ele tem a carinha dele aqui ó stan smith e eu acho esse tênis super super cool super moderno eu amo esse tênis e esse meu é 35 todo mundo pergunta número mas vai ficar grande vai ficar folgado então gente eu detesto tênis que aperte e o 34 para mim 34 é sandália 35 sempre como sapato bota sapato o que for então se ele fica ele fica assim ó certo aqui só que ele fica tipo um fogadinho bom ele não sai do pé mas eu não gosto de nada já que é tênis que tem que ser confortável gosto de turricano e eu achei ele lindo ele era 13 a detalhe estava na promoção que eu achava tão caro ele a 350 reais tá se você entrar também tem vários modelos estão smith que nem tem escrito assim estão smith tem vários modelos tem aqui outras coisas tem um lançamento que está custando ser 600 reais aí eu não dou entendeu eu não dou real e esse daqui ó tá notinha da vida que eu comprei pela internet que eu consegui comprar que quando eu entrei não consegui comprar aquele eu fiquei frustrada liguei para todas as adidas que nem vocês ficam que me perguntam no vídeo vocês me perguntam tem várias pessoas maravilhosas no outro vídeo de tênis que que falam bem então tem outras que fala que eu falei demais mas não tem como entrar aqui para mostrar um tênis sem falar da história de como foi só mostrar que é um tênis e pronto não tem como fazer isso né gente então eu tenho que falar tem que introduzir aqui é o meu canal é o meu jeito eu tenho que ser sincero né gente tem que tem que ser uma pessoa natural não pode ser uma coisa forçada então tem que contar a história eu queria muito aquele prata muito liguei para todos os lugares como vocês falam pra minha já liguei para tudo quanto é canto também gente eu também não sou uma pessoa normal zérrima tanto quanto vocês aí quero como vocês e aí eu não comprava esse porque toda vez que chegava na loja é primeiro falava assim puta 350 ai cara não vou dar aí depois eu perguntava para o cara assim tema não tem 35 cara não eu graças a deus aleluia jesus vai graças a deus ainda bem graças a deus graças a deus embora graças a deus entendeu mas aí quando eu entrei que vi que tava na promoção ele de 350 tava 279 aqui ó não sei se vocês vão tirar os meus dados aqui aqui ó 279 e 90 tá aqui em cima estão os meus dados e aqui estão ativas do brasil ó tá vendo foi no site da adidas mesmo leva cinco dias para chegar tá e aí o da minha amiga chegou também ela ela postou os dois dela né é que eu já tenho eu eu tenho super está branco eu tenho super está discutiram até no outro vídeo gente dizendo que era lá era vermelho tênis não é vermelho é laranja tá eu sei porque eu vi o tênis tênis é meu eu uso tênis então não parece vermelho no vídeo mas não é vermelho é laranja tá e ele tem umas gotinhas transparentes assim parece bolinhas de transparência de plástico assim a coisa e eu comprei aquele não porque ai quero um tênis laranja não foi porque tava muito barato aquele tênis custou 159 reais se vocês quiserem um outro tema de vídeo de tênis vocês me falam aqui comentam me deem sugestões aqui embaixo e eu queria muito esse stan smith porque eu tenho super está branco com a equipe de piton que eu já mostrei no outro vídeo eu tenho o laranja que é o super está eu tenho o slipon que é lindo maravilhoso que ele é de ele é sensacional né ele faz um vai no meu instagram lá que é arroba sumagno que tem looks com todos eles porque eu tô viciada em tênis e agora o stan smith que eu queria com zigue-zague aqui esse também tem vermelho aqui ó tem vermelho não é que eu tenho tem pra comprar e eu vi que no site tem esse daqui ainda na promoção por 34 eu entrei antes de começar o vídeo então como eu faço tudo em tempo real todo meus a maioria dos meus vídeos são gravados na sexta mesmo tá gente daí eu termino e já posto e aí é isso eu consegui na promoção graças a deus ele vem nessa caixinha né já mostrei vem todo embalado de um de um plástico a esse daqui também veio isso que o outro não veio a vem os negocinho da adidas só que o super está não veio com isso aqui ó dizendo que ele é sabe é o inglês aqui fazendo o auto life auto light alguma coisa como forte tá dizendo que é tem performance que é super conforto entendeu eu acho que está dizendo e veio os negocinho da adidas e tal e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo é bom final de semana não esqueça de se inscrever no canal quando vocês abrirem assim tem inscrever-se aqui do lado compartilha dá um like é muito importante pra mim para ficar nos recomendados tá gente fala para as amigas entra lá entra lá vai lá ver o vídeo e eu o próximo eu faço do do babyliss como eu faço babyliss e agora que tá mais curto cortei cinco dedos tá eu faço babyliss pra vocês tá bom um grande beijo fiquem com deus e até a próxima tchau